Fala Tecnerds! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é uma indicação de game para Android muito sensacional, chamada Car vs Bosses, ou Car vs Chefes, meu Deus, joguinho pistolaço, é um jogo de corrida, basicamente você tá vendo que eu tenho uma metralhadora no meu carro, ele tá me mandando pra agarrar a regeneração e disparar power-ups, é basicamente um jogo de road rage, de ódio na estrada, de pistoleiro, maluca, o que eu tenho que fazer? Atirar nos carros, ó lá, ó lá, ó lá, que joguinho legal, cara, e eu tenho que, com certeza, matar aqueles caras com as barrinhas de sangue, eles são os meus oponentes, ó o míssil, nossa senhora, eles são os oponentes, então eu tô, tipo, numa estrada, pistolaço, atrás da galera da cambada, eu não posso bater nos carros comuns, tipo, eu tenho que sobreviver, e se eu tocar na tela, opa, se eu tocar na tela, opa, tomei mais uma porrada, eu tô tomando, tô tomando dano, hein, tô tomando dano aqui de besta, hein, tô tomando dano aqui de besta, hein, vou morrer de besta, hein, peraí, peraí, ai, vou morrer, cara, vou morrer, vou morrer, meu Deus, eu morri, morri, tô pegando o jeito ainda, joguinho muito da hora, cara, vamos lá, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, fechinha, power up, missão, não quero saber, cara, que joguinho da hora, ele, ele lembra, tipo, aqueles endless runners clássicos do Android, mas pelo menos ele tem, tipo, uma dinâmica bacana de você esquivar dos carros, e, e, tem, enfim, você, você tá vendo, você, ó lá, 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 hum, quase que eu pego, quase que eu pego, quase que eu pego esse cuzão, vem cá, ó o míssil, nossa, nossa, tomou míssil no popote, tomou míssil no popote, vai morrer, explode mais um, moleque, o barata é louco, o barata, eita, 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 nossa, esse jogo é muito, eita, peraí, peraí, que veio um cara ali, peraí, calma aí, então, é, tipo, esse jogo é muito divertidinho, porque é fácil de jogar, você só precisa arrastar pros lados, pra andar, e tocar nos, hum, tocar na tela pra usar o power up, ó, meu, ô míssil, ô míssil, tô sem míssil, tô sem míssil, tô sem míssil, vou matar um ali, matei outro ali, matei outro ali, matei outro ali, matei o civil, meu Deus, tô quase, tô quase, peraí, ó, o kamehameha ali dele, peraí, tomou, moleque, e cada vez que você mata essa wave de carros, bosses, sei lá, você consegue, ai, eu tô batendo em todo mundo, olha o tamanho do chefão, olha o chefão, olha o chefão, caraca, bicho, que da hora, ó, toma, 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 nossa, 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 hum, 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 hum Pera aí, calma, momentos emocionantes, momentos muito emocionantes aqui, ah, toma moleque, joguinho muito da hora cara, outro, nossa cara, olha isso, não, aí não, aí é demais já, é demais, e aí é um jogo frenético, tipo, não para de ver carro na sua frente, não para de ver power up, meu Deus do céu, eu não sei se bater nos carros perto de vida, não sei, só estou jogando as cegas aqui, a primeira vez que eu ligo o jogo, eu falei, ah, vou gravar porque deve ser engraçado, e está sendo, pera aí, está sendo muito sensacional, meu Deus, calma, calma, vamos com calma aqui, respira, respira, respira que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu preciso de um sanguito, eu preciso de um moleque, mas cara, é bem difícil, cara, é bem difícil, é um jogo bem legal, eu vou jogar mais uma vez para vocês verem, mas assim, joguinho gratuito, 0800, gratuitazinho para vocês jogarem, você estabilizou-se, não sei o que é isso, mas enfim, vamos lá, vamos abrir a caixinha, estou aqui para abrir, olha, ganhei moedas, cara, que da hora, que joguinho legal, ok, não quero comprar nada, vamos lá, míssil disponível, ok, cliquei aqui, ah, posso aumentar a velocidade do míssil, beleza, que jogo legal, vamos jogar só mais uma vez para mostrar para vocês, cara, joguinho muito foda, muito da hora, vamos que vamos, vamos que vamos aqui, nossa, tirei os míssil, nada a ver ali, aleatório, o míssil não é infinito, pelo que eu percebi, não é infinito, obviamente, cada vez que eu pego um power up desse, eu carrego 4 mísseis, pelo que eu vi, eita, 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 cuzão, olha o míssil, nossa senhora, tomou no papote o míssil, olha o míssil, nossa, olha que eu vou pular, ai, caca, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ele está carregando especial, a metralhadora é infinita, infinita mesmo, não tem problema, e o míssil precisa ser carregado, cada vez que você passa no logozinho do míssil, você ganha 4 mísseis, beleza, já entendi isso aqui, é bom decorar porque eu sou o número, cara, pera aí, pera aí, opa, opa, olha o míssil no papote, nossa, moleque, olha o míssilzinho, nossa, moleque, mais um, olha o míssilzinho, hum, errou, pera aí, pulou aqui, meu Deus, regenerou, tô pistola, olha o míssil no papote, nossa senhora, tô pistola, olha esse jogo aqui, pera aí, cara, e o gráfico do joguinho é muito legal, eu acho que vai rodar em qualquer smartphone básico, com certeza, não vai cobrar muito do seu smartphone aí, porque não é um jogo de gráficos, assim, absurdos, com shaders, eu acho que vai rodar, eu tô jogando ele no Moto Z Play, então tá rodando, like a Charm no Moto Z, tipo, tá rodando muito bem no Moto Z Play, tá rodando muito suave, mas com certeza eu vou fazer testes aqui no Vibe K6, que eu estou aqui, eu vou tentar fazer testes em smartphones um pouquinho mais modestos, né, pra ver se vai rodar bem, olha o míssil, olha o míssil, moleque, hum, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tô falando demais aqui, tô jogando de menos, tô falando demais, eu tô jogando de menos, eu tô falando demais, eu tô jogando, opa, ó o míssil, nossa, moleque, eu quero um power pra regenerar, Ai, eu perdi o regenerador ali Errou! Ai, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu quero o míssil, eu quero o míssil, o míssil, o míssil Míssil, o míssil, o míssil, o míssil, o míssil Ai, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, moleque, sai daqui Ó, 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 voou, voou Míssel, hum, vou pegar, vou pegar, vou pegar agora Agora é a hora, agora é a hora da aventura, moleque Vixe, não peguei, olha, peguei Eu preciso só de um regenerador Antes que eu mor... Ah, explodir Beleza, foi muito bom, cara, esse jogo é muito legal Só quero que vocês fiquem Cientes de que esse jogo é grátis E vai te render horas e horas de diversão Eu acho que uma hora esse jogo vai enjoar Mas é um jogo tipo Endless Runner Se você gostou desse gameplay e gostou do game Eu vou deixar na descrição aqui Pra você baixar ele pra Android, é um jogo grátis pra Android Não sei se tem esse jogo pra iOS Vou consultar, mas para Android é gratuito É 0800 Jogue, por favor, e se você gostou do jogo Me avisa aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço e até o próximo gameplay E eu vou começar a mostrar Games legais assim aqui no canal Porque muita gente pede Muito da hora Um grande abraço e até o próximo vídeo Deixa eu passar aqui Pera aí, só um minuto Pera aí, ha ha ha